Música Saudações galera do Youtube, tranquilo aqui quem fala é o Portugio Estamos aqui para um vídeo de HG Hoje a gente vai fazer uma torre aqui, vai tentar zoar um pouquinho na torre aqui Vamos ver se a gente pega algumas kills e ver se eu aprendo definitivamente a jogar HG Porque pelo amor de Deus, isso aí é pior que não sei o que Você sabe falar uma coisa antes de fazer todo mundo se apresentar? Juan, Portuga, todo mundo pula em shift na cabeça esses caras aqui, beleza? Vai Esse cara também, todo mundo em shift Precisou, vai Shift Vai, 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 xixi, xixi Também precisou Nossa, velho, um coração, eu fiquei nessa bosta Vai, puxa, 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 puxa Pua, mecão, aqui Sabe voar? Falou Não, pode ir, pode ir, pode ir Por que você pulou? Ele pulou Oi, shift Ai, nossa Puxa, puxa Oi, cegara Puxa, Arthur, por favor Oh Juan Oi, oi Sabe voar? Sei Você tem asa? Você é lixo, hein, mano Você sabe voar, né, Portuga Eu vou aí, então Nossa, velho Mas você foi Nossa, mano Manso, vai me matar, velho Você tem torre, Portuga? Tem, tem Nossa, oi Para aí, mano Puxa aí, puxa aí Puxa O que que você falou que eu sou O que que você falou que eu sou O que que você falou que eu sou O que que nós é, cegara Cegara, tchau Shift, cegara Oh, shift, shift, shift Eu sempre quando eu passo do lado de alguém e correr, eu dou um tapa Eu pensei que o Portuga tava com o feitarão de iron, mano Puxa o cegara, Arthur Esse cara não coisa, né Não, puxa o cegara não, eu vou estompar ele Quem é que você quer matar o cegara? Eu tô com vontade de matar o cegara, sei porquê Eu também Coitado, mano Não quebra esse bloco não, cegara Peraí, tem um cara aqui embaixo Ah, tem um cara lá embaixo, vai, vai, por tudo Não, ele tá olhando, tá olhando, tá olhando Você vai matar ele ou cegara? Ó, você pula, aí depois eu pulo atrás Não, pula o seu primeiro, né, velho Seu cara, coragem Vai Pulei, pulei Ai, não, errei Puxa, 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 puxa Estompei, eu falei pra você que eu pulei, caramba Pulei, shift, 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 shift Nossa, velho Eu falei pra você que eu pulei, velho Ele tá falando, ele tá falando Agora eu ouvi, mano Sabe qual é a Portuga? Não, 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 não Nossa, estompei o cara na cagada, velho E eu gravei, gravei isso, mano Eu sou o ventor Puxa, 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 puxa Eu sou o ventor Puxa, puxa O cara deve ter ficado um pouco puto Eu gravei, velho, gravei Nossa, mano Dá a sopa dele, dá a sopa dele aí Ai, mano Que cagada, hein Você quer a sopa? Não, não, sério Para, para, para Não, da terra, da terra, mano Eu não tenho nada Eu tenho... A sopa, maluco Sopa, mano Puxa Nossa, o Portuga vem em mim, mano Ele só vem em mim, mano Ele já vem com o pé na minha cara, já, velho Ah, fi Que com dois pés na minha Dá, 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 dá É um pequeno isso aqui, velho Vai, sei lá, hein Vai tomar logo um morro Quem é, mano, que tá ali Parece um BlueYard, louco Puxa, puxa, puxa Ai Olha o cagada, meu Deus, é o Feliz Vamos aqui Ó, você quer o que, velho? Tudo de bom aí, Ju, velho Sai daí, cagada Vem pra cá, por favor Nossa, mas os caras que é vim em mim Não mata não, cagada Ai, ai, ó, o Portuga, velho Não Não dá, velho Não, não, velho Cuidado, vai matar o cagada, mano Coitado Ai, ai, ai Ah, velho, bate tudo Não foi pra matar Não foi pra matar Não é atitude negativa É brincadeira Você sabe que eu te amo, né, cagada Ai Nossa, é um coração Não, não, não Não, pula, não, pula Não, pula mais É certo, pula não Vem pra cá, vem pra cá Cagada Nossa, você tem coração muito peludo, velho Alguém tem Coração muito peludo Tem que fazer a depilação Eita, eita Que isso, cara Ah, tá Não pula, não pula, não pula Não pula Não pula Fazer uma transação com ele Fazer uma transação com ele Ô, louco, só nos narcotráficos Ah, mal fez esse negócio E esses dois caras conversando aqui, mano Não, cagada Não faz isso Eu tô na cabeça do cara, velho Tô na cabeça do cara Olha, mano Cadê? 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 Não, cagada Não faz isso, cara Ali, portugues Pula, 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 pula 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 aí, pula aí Shift, shift, shift Pula Matou? Você quase matou ele, velho Não é pra matar? Não Eu quase matei ele mesmo agora Você falou que não era pra você não colocar Você falou que não era pra matar Eu pulei e quase matei ele Puxa Fala, Juan Eu ia clicar, né, mas Eu pensei Que que você falou? Ia ser uma atitude negativa Puxa Puxa, não tá com a terra não pra mim, não Ai, meu Deus do céu Puxa, puxa Pera aí, pera aí, pera aí Estou estompando um MC brinquedo Estou estompando, eu estompei Ô, Slave, você tá de kit nenhum, sério, velho Puxa, 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 puxa Slave, não é de kit nenhum Caramba Ah, não Ah, não Derrubei, derrubei, derrubei Slave, pega mais um item, pega mais um item, pega mais um item Puxa, pô, por que você puxou o cara, velho Derrubei o cara, eles puxaram Não, tem porra, não vai puxar Porque, cara, tu impediu Pega mais um item, por tu Assim que vai ser uns cortes daí Ih As cortes Ah, caramba, não vem Isso agora é a primeira menina Primeira menina que tá tribuna na internet Ai Ele tá com espada, mano, eu tô sem espada Ah, ele vai vir pra cá, velho Quebra, 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 quebra Ele vai pular em cima do C Pulou, pulou, pulou Chif, 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 chif Boa, Pingu Puxa Portuga Tô colando aí, vai demorar uma meia hora pra chegar aí Nossa, o cara tá no Acre Passa Passa o que você tiver aí, mano Meça os seus blocos aí, tio Isso aí, meça os seus blocos aí, tio Portuga, aqui Aqui, mano Não, tô assaltando o cara aqui, mano Tá assaltando o MC Brinquedo Tá assaltando o MC Brinquedo Vem, mano Correu Toma aqui, toma aqui, Portugal Deixa ele subir, deixa ele subir, aí vocês dão muito hit pra ele voar Toma também, por exemplo, aqui, ó Maçã Opa, não Agora Agora Eu gostei disso aqui, velho Maçã dourada Peraí, isso aí É maçã da sorte Vai, ó Cuidado, vai Você quer ir lá? Vai, dá as honras É o Cegara, mano É o Cegara, foi mal, Cegara Foi mal, foi mal Nossa, Cegara, você tava vivo, mano Foi mal, Cegara Ó, espera, espera, ele vim, mas Cegara morreu? Não, Cegara, não, tá vivo Você tava vivo, mano, what? Ele tava só de vivo Eu falei, a maior foto é que ele tava vivo, vocês? Não, eu sabia que era ele, mas eu só, tipo, bati nele pra, tipo, ele Dá pra estompar os caras lá no fish Abre, vem pra cá Dá Vai, aonde, aonde Vai, pula, pula no Fujima Nossa, se pular vai ser GG, velho Nossa, que speed foi aquele que deu? Pula, 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 então Nossa, tem um Fujima lá, mano Mano, ó, tem dois caras subindo ali, velho E agora, mano, e agora, velho? Que que a gente faz, mano? Eu tô perdido, velho Ele é grappler, velho Será que não usou grappler? Não, acho que não Cadê o Cegara? Calma, velho, eu fudi mal Nossa, mano, e agora o Cegara? Ele vai, ele deixou matar, mano Matamos Caraca, velho Quem que matou? A gente matou o Asa, mano O cara era The Asa, né, velho O que? Era Sansão? Deixa eu ver o kit dele Era Sansão? É, Sansão Deixou matar, hein Dá um abraço pro Asa aí, né, velho? É, mano Um abraço sem beijo na nada O Asa de... Salve, Asa Um salve pro Asa, mano Foi bem virgem Aqui, Cegara, só Tão um balde Ah, peraí, o Fudima caiu O Fudima caiu Caiu? Peraí Não, não caiu não, ele ainda tá aqui Vou bugar o Saranath Não, buga não, mano Vamos lá, vamos lá ajudar o Portuga, velho Ai, mano, ferrou Ferrou Ai, ferrou Cuidado Ai, caraca É só derrubar, é só derrubar É só derrubar, é só derrubar Derruba ele Chupa Vai, vai Derruba aqui, quer derrubar Vai, derrubei Ah, chupa, moleque Nossa Nossa, joguei demais Mitei, moleque Mitei, velho Oh, my God Oh, my God Portugal P, velho Peraí, tem um cara Tô vendo o nick de um cara aqui, velho Ele tá debaixo da terra Aqui, 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 ó Aqui, ó, aqui, ó Aqui, ó, tá escondido Não vai, não vai Não vai, não vai Não vai, Portuga Você não é tão bom não contra ele Ele é rouco Ah, vai, vai sim, tá pelado Ele é rouco, ele é rouco Cuidado, mano Ai, eu ferrei Ele me bugou Ele me bugou Shift, shift, shift Shift, sai Sai daí, sai daí, sai daí Sai daí, Portuga Sai daí, Portuga Sai daí, sai daí Matei Matei Chupa 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 Toca aqui, Portuga Não, 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 mano Toca aqui, Portuga Chupa Nossa, mano Portuga matando, velho Na moral, eu te ajudei, né, Portuga Falei pra você apertar a shift Se você ia morrer ali, velho Eu ia, velho Agora ganhamos, mano GG Agora ganhamos Os dois, aí Eu e o outro Eu e o outro Vem É Para aí, mano Não, não Segara, Segara Para aí, velho Oxi Mate, Segara Mate, Segara Mate, Segara Mate, Segara Não, vai Vem, Segara Vai, Portuga Vai, Portuga, vai, Portuga Tu consegue Nossa, que lixo Deixa o Portuga te matar, mano Dá rec, Segara Olha Nossa, Segara E aí, Segara Esse viado Eu não tô tomando sopa, velho Foca no Segara Foca no Segara Foca no Segara Tchau, tchau, Segara Nossa Rua demontando, Portuga Morre, Segara Morre, mano Morre, Segara O cara não morre, velho Morre, Segara Caraca, um bicho é desgraçado Olha isso Olha isso Mano, Segara é raca, velho Olha lá, o Segara é raca Aí vocês estão Já estourou Já perdeu a calça Não deixa eu respirar, velho Não deixa eu respirar Olha lá, ele perdeu a calça Morreu, morreu, Segara Falou Falou, Segara Nossa, o bicho é tão quieto Desculpa, mas... Ô, volta aqui, mano Desculpa, foi time, mas... Fugiu, Fugiu Você também fugiu Se entregou Boa Conseguimos até aqui em cima, velho Nossa, mano, bonito, hein Você é louco, velho Nossa, o Portugal mitou muito, mano Caraca Só deu pra ele derrubar o Fugiu Mano, Crepla Primeiro win, né, Portugal? Primeiro win Beleza, galera Terminamos aqui a nossa partida de HG Que é a nossa torre aqui Lembrando que a gente... Eu faço esse HG Mas pra trazer alguma coisa diferente pro canal Não é meu foco Eu vou trazer gameplay de HG Tanto é que Eu vou aprender a jogar um pouquinho melhor e tal Pra tentar fazer essas gameplays Que eu trago de HG Essas torres brincando com o pessoal E zoando com o pessoal Ficarem mais divertidos Eu quero agradecer aí Quem participou da gameplay aí Que, poxa, essa gameplay no final foi muito da hora mesmo A gente pegou uma gameplay muito foda aqui Então, galera Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Dessa torre de HG aí Tivemos várias estompadas Eu consegui matar um fudinho ainda, cara Nossa Nossa, foi difícil, velho Joguei muito Mas eu espero que vocês tenham gostado Então, galera Deixe seu like aí Se você gostou do vídeo mesmo Tá Deixe sugestões de novos vídeos O que vocês querem no canal aí Pra tá ajudando A trazer Melhorar esse canal pra vocês Pra vocês verem Porque os vídeos São pra vocês, galera Então, o vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado, galera Um forte abraço Falou E fui E fui E fui